Já aqui, o governo do Rio Grande do Sul vai contratar mais duas consultorias internacionais para auxiliar no projeto de reconstrução do Estado. A apuração de Caio Junqueira, que já está aqui comigo e traz os detalhes. Caio, é uma decisão atrás da outra na tentativa de se preparar para esse desafio, né, meu caro? Isso, exatamente. É interessante porque está tendo muita oferta, está tendo muita linha de financiamento, dinheiro vivo mesmo, dinheiro fundo a fundo tem pouco, pelo que eu consegui levantar, acho que 250 mil dólares, né, e um desafio de reconstrução que passa, você sabe melhor do que a gente, de 100 bilhões de dólares, 100 bilhões de reais. Eu conversei com o Pedro, que é o secretário de reconstrução, que foi nomeado sexta-feira pelo governador Eduardo Leite, secretário de reconstrução, né, e ele era o secretário de parcerias e investimentos, ou seja, já era alguém que fazia a ponte com o setor privado. Ele continuou nessa função de fazer essa interlocução, mas agora com o desafio de fazer uma alavancagem ali de recursos para o Estado. E o que ele me disse? Ele contou que já havia sido divulgado, Thaís, a Álvares e Marçal para ver o impacto imediato, ali no curto prazo, né, quanto que a gente precisa de dinheiro. E aí, esta semana, segundo ele me disse, eles vão assinar também com a McKinsey e com a Ernest Young, que mudou o nome, né? Então, e cada um vai ter uma missão distinta. A Ernest Young vai levantar onde tem dinheiro possível, no mundo e no Brasil. De onde vem esse recurso, setor privado, setor público, bancos internacionais, tentar mapear tudo certinho. Mapear a fonte de financiamento. É, fonte de financiamento para ver o potencial, para onde eles podem bater e quanto eles precisam. E a McKinsey vai fazer um estudo sobre impacto na economia, nas cadeias produtivas, diferente do impacto da Álvares e Marçal. Álvares e Marçal é mais um impacto ali imediato. São 100 escolas, os hospitais, as moradias. Agora, o estudo da McKinsey vai ser para mapear todo o impacto na economia gaúcha, no curto, médio e longo prazo e também nas cadeias produtivas, que é algo que de imediato não aparece, né? O que a gente vê direito de prima ali, em primeiro lugar, a gente vê toda a destruição. A McKinsey vai focar em como reeguer essa economia como um todo. Claro, ótimo. Quanto mais ajuda, melhor. E são nomes gigantes no mercado internacional. Tem expertise exatamente para ajudar o Estado nessa reconstrução. Obrigada.